Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini, youtuber em marketing digital. Vamos dar sequência aos nossos canais da arte de futebol. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como fazer o banner, o logotipo e o trailer pra inscritos e não inscritos no canal. Mas da forma correta, sem correr o risco de levar um direitos autorais, um strike, uma chamada de atenção no YouTube. Nós vamos fazer isso porque esse canal foi feito na aula passada e eu vim dando sequência a ele, como eu falei. Próximos vídeos nós teremos mais coisas sobre esse canal. Serão cinco vídeos da série do canal sobre futebol. Como vocês sabem, eu escolhi o Bocai Júnior, um time de fora do Brasil, pra não dar atrito entre as torcidas brasileiras. Então vamos pra tela do computador, onde eu vou mostrar pra vocês como faz para não correr nenhum risco e poder, no futuro, monetizar o seu canal. Nossa primeira providência é vir no Canva, criar um design, escrever aqui em cima, YouTube, que vai aparecer as opções do YouTube. Já é a primeira aqui, miniaturas do YouTube, 1280x720. Você clica aqui e ele vai te trazer pra dentro do YouTube. Ó, o carro é perfeito, já trouxe aqui certinho pra gente. Eu tenho um rascunho, que é esse aqui, que eu vou pegar e mostrar pra vocês. Eu coloco ele aqui dentro, estico as pontas dele até aqui e até aqui. E vou fazer o quê? Eu vou ensinar a vocês quem não sabe como usar esse rascunho. Lembrando que tudo que eu for usar aqui de ferramenta, eu deixo um link na descrição do vídeo, com o endereço de uma página dentro do meu site. Essa página dentro do meu site tem todas as ferramentas que eu uso, que eu já expliquei várias vezes, tá bem? Volto a repetir. Porque se eu botar todos os links pra vocês na descrição do meu vídeo, o YouTube vai parar de recomendar o vídeo, porque o tempo todo vai dizer que eu tô querendo tirar a atenção do YouTube e levar você pra tua plataforma. Então não precisa deixar e-mail, não precisa nada. Basta você clicar lá, aí você vai até meu site, e lá você copia o que você quiser. Inclusive o endereço desse esboço aqui. E como fazemos isso? Agora nós vamos aqui no arquivo, mostrar a régua. O meu já tá marcado, ó. Se o seu não tiver, não tá mostrando a régua. Você tem que vir aqui, mostrar réguas. E com a régua você vai descer ela na base preta, pega outra régua no superior preto, e aqui do lado você pega a réguinha, já na vertical, traz até aqui esse primeiro polo, a segunda réguinha até aqui. Como daqui, ó, área vista em todos os dispositivos. Ou seja, você consegue ver essa área na TV, você consegue ver essa área no banner do seu PC, você consegue ver essa área no tablet, e consegue ver a área no celular. Lembrando que, o celular você só consegue ver esta área. Então é importante nós trabalharmos sempre com esta área aqui como base. Então agora que você já marcou tudo, você vai clicar aqui e vai dar um delete. Só ficou as marcações que nós precisamos. Então vamos começar a trabalhar com o nosso banner. Nós vamos vir aqui no YouTube, e vamos escrever. Boca Juniors, imagens. Lembrando que isso aqui nós usamos basicamente tudo para fazer o canal foi em cima disso aqui. Agora imagens. Apareceu diversas imagens, aí você vai escolher o que você quer para o seu banner. Eu, por exemplo, quero bandeira, então eu vou escrever aqui, ó. Vou completar. Bandeira, Enter. Gostei logo de cara, eu gostei dessa. Cliquei nela. E aqui, tá, Mercado Livre. Ou seja, essa imagem é a do Mercado Livre. Provavelmente o Mercado Livre também pegou isso em algum lugar, deu os créditos e agora vai pertencer a ele. Você vai vir aqui, você vai selecionar. Com o botão direito, você vai copiar. Você vai vir aqui no seu bloco de notas, você vai abrir seu bloco de notas e vai escrever. Pontes e fotos. Dois pontinhos. Enter. Banner. Traz. Bandeira. Traz. Ctrl V. Mercado Livre. Então aqui eu tô dando o crédito para o Mercado Livre. E agora você vai fazer isso com todas as fotos, todos os vídeos, você vai pegar e dar o crédito. Pegar e dar o crédito. Que assim você minimiza muito o risco de um strike, um risco de um direito autorais. Como eu falei, a gente vai trabalhar de uma forma que a gente possa monetizar esse canal no futuro. Então é importante fazer tudo certinho. Vou diminuir aqui. Eu venho agora com o meu botão direito. Você pode salvar a imagem do seu computador ou copiar a imagem. Como eu já tô direto com o Canva aberto, eu vou botar copiar a imagem. Vou botar lá no Canva. E vou dar um Ctrl V. Tá vendo? Aqui já está a imagem. Ela tá pequena em relação a tudo. Você pode colocar só ela aqui dentro, mas eu quero botar ela pra TV e só o símbolo pro celular. Então você vai esticando da forma que fique legal. Bom, coloquei aqui, ó. Pro celular ficou exatamente o nome do Bocajúnior, mas eu posso descer aqui um pouquinho. Você sobe aqui. Você vai ajeitando pra deixar ela bem no meio. Tá vendo a linhazinha do meio? Ó, já me disse que eu tô bem centralizado em matéria de horizontal. Agora vamos ver de vertical. Tá de estreia. E assim você vai levando. E já tá bem centralizado a linha rosa. Tá dizendo que eu tô bem centralizado. Vou soltar. Aqui tá bem centralizado. Já tá feita a capa pro celular. E agora eu vou preencher esses dois lados com mais algum detalhe pra fazer o meu banner para PC. Volto aqui no Bocajúnior. Vou tirar a bandeira. Deleta. Vou dar Enter. Vou deixar procurar Bocajúnior. Ó. Gostei dessa camisa aqui. Peguei a camisa. Pertence à imagem da Adidas. Faço o mesmo processo. Copiar. Banner. Bandeira. Você continua embaixo. Enter. Ele vai continuar apertando ao banner. Camisa. Ctrl V. Descendo a gente sobe aqui. E vai deixando organizado. Porque isso vai ser colocado na descrição do seu vídeo. Tá? Gostei. Botão direito. Copiar a imagem. Veio aqui. Ctrl V. Só que a camisa veio. Um fundo branco. Vai ficar esquisito. Vou editar a imagem. E agora acabei de retirar o fundo da camisa. Porque eu sou Canva Pro. Mas não se preocupe. Quem não for Canva Pro. Eu já vou mostrar pra vocês um programa gratuito que é o MoveBG. Já mostrei de várias vezes. Mas vou mostrar de novo como retirar o fundo dessa camisa gratuitamente. É só colocá-la aqui pra ela ficar organizada. Nós temos que diminuir. Por quê? Ela tem que ficar entre as linhas. Aqui. Tá aqui. Só centralizar ela aqui. Já centralizou. Em cima. Então no caso. Quem não tem que gravar Pro. Volta lá na imagem. Em vez de só copiar. Você vai ter que salvar a imagem no seu computador. Aí você salvar lá no seu download. Onde você quiser. Ela salvou. Você vem aqui e escreve. RemoveBG. Aqui removeBG. Que ele remove o fundo. Lembrando que ele é desses endereços todos. É só ir lá no link da descrição. E lá no meu site. Que você vai ter direito a todos esses links. Remove. Faço o upload. Já tá aqui. Eu vou buscar a imagem. Abrir. Ele vai trazer pra cá. E já retirou o fundo. E agora você vai fazer o download. Ele vai descer. Ficar no seu computador. Aí você vai lá nos seus downloads. Procura downloads. Já está aqui. É só a camisa. Na hora que eu clicar. Essa aqui. Já é sem o fundo. Você pode usar a vontade. E pra tudo que você precisar tirar o fundo. Eu não vou repetir mais nesse vídeo. É você usar o removeBG. Quem não for Canva Pro. Mas cansa eu de falar. Quem também. O trabalhar com Canva. Direto. Seja Pro. Compre os packs. Isso é tudo muito importante pros seus canais. Retornando agora aqui. Então vamos retornar. Vou voltar novamente lá. E agora vou escolher um outro motivo. Deixa eu fechar aqui a camisa pra um lado. Vou escolher um símbolo do Boca. Pro outro. Mosteiros não. Mosteiro é apelido. Vou clicar aqui. Ver um símbolo. Aqui. Esse aqui. Mesmo procedimento. Diz da fonte. Copia. Pô. Mas não precisa disso tudo. E o risco é tão grande assim. Nesse caso não. Imagem estática. Quase não tem risco. Deixa eu botar aqui. Símbolo. Imagem estática. Quase não tem risco. Mas vamos desprecaver o máximo. O máximo que a gente puder mesmo. Não custa nada. Pra gente poder monetizar também esse canal através da licença do YouTube. No próximo vídeo. Eu vou estar mostrando vocês como monetizar. Independente da licença do YouTube. Mas nós queremos fazer tudo. Nós queremos ganhar dinheiro de tudo quanto é forma. Vou voltar aqui. Copiar a imagem. Vamos lá. Design sem nome. Ctrl V. Essa já veio. Sem o fundo. Você já está vendo aqui. Ela está cheia de quadradinha aqui. Eu nem tinha reparado. Ou seja. Ela era imagem em PNG sem fundo. Então já facilitou. Diminui também. Traz pra cá. Ok. Está enquadrado. E na altura da camisa. Então já está pronto o nosso banner. TV. Vê tudo. PC. Laptop. Notebook. Vê essa parte aqui. Celular. Vê essa parte interna. E o tablet também. Então vamos baixar. O recomendado é PNG. Mas também você pode baixar em JPG. JPG. Tanto faz. Mas o recomendado é PNG. Então vamos baixar. Ele vai fazendo o download aqui. Nós já temos a nossa arte do banner pronto. Então já fez o download. Tudo ok. Agora nós vamos partir para fazer o logotipo. Fecha aqui. Voltamos para o Canva. Criar o design. Logo. Já aparece aqui logotipo. Já está aqui perfeito. Eu vou buscar o elemento como eu busco sempre. Você que já está trabalhando comigo. Já vê minha companhia. Já inscrito no canal. Sabe que eu sempre coloco esse elemento circular dentro do logotipo. Porque como lá vai ser um círculo. Aqui eu já preparo ele exatamente para o logotipo. E você de repente está chegando a primeira vez. Não me conhece. Ou vem me acompanhando e não é inscrito. Se inscreva e ative o sino. Porque você vai ter sempre as notificações de quando eu criar algo novo. Um canal Dark novo. Agora nós estamos em plena sessão de 4 a 5 vídeos sobre o canal Dark de futebol. Todo mundo que está me acompanhando deve gostar de futebol. E deve ter seu time do coração. Que tal ganhar dinheiro com sua paixão? Então vamos lá pegar o meu elemento. Vamos descer aqui. Nós vamos lá em quadros. Vem para cá. Você estica certinho para as pontas ficarem certas. Nesse caso eu nem vou voltar lá no Boca Rune para buscar nada. Por quê? Porque eu já tenho uma bandeira. Eu vou querer colocar a bandeira aqui dentro. Porque ela vai ficar interessante. Vai ficar circular. Então eu vou lá nos meus uploads. Onde eu já fiz. Aqui a bandeira. Eu pego ela e arrasto. Ela fica aqui dentro. Já está aqui perfeito. Ficou show de bola. Então eu posso baixar. É a mesma coisa. PNG ou JPG. Aqui eu baixei em PNG. Vou baixar em JPGS. Então está pronto o nosso logotipo. Está pronto o banner. Agora só vai faltar para a gente a marca d'água. Eu vou usar esse mesmo aqui para a marca d'água. A marca d'água é aquilo que quando o não inscrito passa o mouse por cima dela. Ele pede para se inscrever no canal. A diferença do logotipo para a marca d'água. Quando nós formos transportar isso para dentro do logotipo. O logotipo ele já vem redondo. Já vem no tamanho circular. Que vai ficar perfeito. Por isso que eu fiz o circular. A marca d'água não. Quando nós puxar para a marca d'água. Ela vai trazer esse quadrado aqui. Ou seja, vai trazer esse fundo branco. É necessário retirar o fundo. Mais uma vez. Para poder ter a marca d'água. Baixar. PNG. Tem que ser em PNG para retirar o fundo. E no caso que eu sou pró. Vou clicar aqui. Fundo transparente. Mas é para quem tem a coroazinha. Quem é pró. Já vou mandar baixar. Quem não é pró é simples. Volta lá no remove. Eu acabei de ensinar. E faz o mesmo processo. Salva essa imagem do computador. Sobe para o remove. Tira a transparência dela. E traz de volta. Encerramos essa primeira parte. Agora o que nós temos que fazer. É fazer o trailer para inscritos e para não inscritos. Eu vou usar vídeos do próprio Canva. Com motivo de futebol. Eu vou buscar imagens do Boca Juniors. De ídolo. De torcida. Eu vou botar um elemento. Para poder dar uma animação. Qual o objetivo disso, mano? É estar sempre animando. Sempre em movimento. Para o YouTube entender que é um vídeo. Não é estático. Para poder no futuro monetizar. Lembra que eu estou falando para vocês. Que eu quero monetizar esse canal. Mesmo sendo de futebol. Com as técnicas que nós temos. Então vamos lá. Eu vou ter que voltar aqui. Seus designers. Criar um designer. Você pode optar por vídeo. Mas eu gosto de começar com 1920x1080 diretamente. Para começar. Vou escrever. Futebol. Enter. E agora nós temos vários vídeos de futebol. Eu vou tendenciar. Sempre para pegar um fundo azul. Essa é a primeira que eu já peguei. E eu vou pegar um elemento. Como eu falei. Retangular. Que eu quero. Porque aí coloca bandeira. Coloca fotos. Esse aqui. É o elemento. Eu sempre uso elementos. Você que vem me acompanhando sabe disso. Vamos lá. Uploads. Nós já temos a bandeira. Não precisa ir lá buscar agora no Google. Coloquei a bandeira. Vou animar. E aqui eu tenho várias opções. Carpalhotas. Zoom fotográfico. Eu acho que a deriva vai ser melhor. É a deriva. Para começar. Vou começar com a deriva. Vou duplicar essa página. Aí eu clico aqui dentro. Eu tiro a bandeira. E eu clico aqui fora. Eu tiro o vídeo. Venho. Escolho outro vídeo. Como eu falei. Tendo sempre azul. Por causa do Boca Juniors. Coloquei. Só que agora. Em vez de eu pegar meus uploads. Eu vou lá no Google. Vou tirar quantos anos tem lá. Bombonera. E vou colocar. Ídolos do Boca Juniors. Vamos pegar uma foto. Uma série de fotos. Lembrando sempre. O mesmo esquema que nós fizemos lá da foto. Imagem. Você vem aqui. Escolhe. Essa aqui está bacana. Você vem. Pega lá. Goal.com. E coloca lá no seu bloco de notas. Para depois ir para a descrição do seu vídeo. Dando os créditos. Copiei. Control C. Control V agora. Mesmo procedimento. Duplico. Tiro a foto. Tiro o fundo. Vamos lá no vídeo novamente. Vou escolher outro vídeo. Não preciso mais falar que o detalhe em azul é fundamental. Isso aqui eu acho que vai ficar bacana. E a bola sumiu. Vamos ver aqui. Vou dar uma clicada aqui. Para ver o que vai acontecer com a bola sumindo. Vamos ver se vai ter. Ficou interessante. Ficou aparecendo uns fogos saindo de trás do vídeo. Ficou bacana. Vamos voltar lá no Google. Vamos pegar um outro ídolo. Olha o Carlitos Tevez. Copiar. Do observatório. Coloca o observatório lá na descrição. Para dar os créditos. Encaixou. Só que eu só modifiquei o primeiro. Só botei a animação no primeiro. Deixa eu voltar e mexer com tudo. Ah, nem o primeiro pegou a animação. Ainda bem que eu voltei. Que eu ia animar um por um. Esse aqui eu quero o Deriva. Foi o que eu tinha colocado. O Deriva que ele vinha para abrir assim. Bem legal. O segundo. Vou botar uma pisada. Porque é impactante dos jogadores. No terceiro pode ser o Tectônico. Que ele dá um impacto e vem. Bacana. Então vamos continuar. Copiar. Retira o do centro. Retira o do fundo. Escolhe mais um vídeo. Com um fundo azul. E assim nós vamos fazer. Olha o que é bacana aqui. Confetes. Coloridos. Tem que achar uma foto aqui com o Maradona. O que é importante. O Maradona foi o maior ídolo do Boca. Pode estar aqui. Diego Novo. Mesmo procedimento. Não esqueça nunca dos créditos. Estou enchendo o saco. Para você não ter problema. E poder monetizar depois seu vídeo. Control C. Control V. Control V. Colou. Encaixou. Vamos. Maradona Impacto. Maradona fazia frisson quando jogava. Neon. Bem. A gente tem que ir procurando também. Dando características diversas. Para ficar uma coisa bem bacana. Agora mais uma vez. Vou retirar. Vou escolher um fundo. E quando eu for lá agora. Quando eu voltar lá no Google. Eu vou querer das torcidas. Eu acho que está bom de jogador. Poderia ter o Rick Helme também. Mas está legal. Esse aqui também vai ficar muito bacana. Com a torcida ainda saindo raios assim. Eu venho aqui onde é ídolos. E coloco. Torcida do Boca Juniors. O Boca Juniors. Tanto faz. Vamos escolher aqui. Não precisa mais falar dos créditos. Copiar. Volto lá no meu Canva. Control V. Encaixar. Agora. Já estou com 54 segundos. Posso deixar rolar aqui. Esse. Mas eu. Ficou bacana. Eu vou. Eu vou buscar uma trilha sonora. Essa trilha sonora. Enquanto isso. Eu vou fazendo aqui. Deixa eu escolher aqui. Surgir. Não. Tem que ser impactante também. É. Escreve a porta. Eu vou buscar uma trilha sonora. Espera aí. Normalmente. Eu busco no canal do YouTube. Eu busco na biblioteca do YouTube. Que a gente não corre risco nenhum. Vou mostrar para vocês. Mas desse aqui. Eu quero fazer diferente. Eu vou querer buscar. O nosso banner já está bacana. Nosso logo. Eu estou mostrando para vocês aqui. Como seria da biblioteca do YouTube. Só para vocês terem a noção. Mas eu já fiz vários vídeos sobre isso. Mas eu não vou pegar dessa vez. A biblioteca do YouTube. Dessa vez. Eu vou procurar. Um vídeo. Que tenha o hino do Boca Juniors. Primeiro. Porque eu vou guardar esse vídeo. Vou aproveitar esse vídeo. Futuramente. Em várias outras. Relações. Que eu vou fazer. Dessa reportagem do Boca. E vou extrair desse vídeo. O áudio. Poxa. Mas tem um risco de direito autoral? Tem um risco. Eu andei pesquisando. É o mesmo risco das fotos. É o direitos autorais. De um hino de futebol. É o mesmo risco das fotos. Os clubes normalmente. Não cobram isso. É um risco muito pequeno. Porque você está fazendo uma reportagem. Sobre o clube de futebol deles. Você está divulgando. O produto deles. Então. Eles não são muito de esquentar. Então. Eu vou para o Google. E vou colocar aqui. Hino do Boca Juniors. Ele vai me levar. Naturalmente. Algum YouTuber. Gente. De cara. Já veio. É YouTube. Já está ali do lado. Com o botão direito. Eu vou copiar o endereço do link. Vou vir aqui no meu 5 player. Que é onde eu. Baixo as minhas coisinhas. YouTube. E vou colar o URL. Agora é esperar. Até ele identificar. A URL do vídeo. E começar. Já identificou. Já está ali. E já está baixando. Quando baixar. Eu vou levar para o Shotcut. Ah. Podia ter feito no Audacity. Podia. Podia ter feito em vários outros programas. Eu vou levar para o Shotcut. Porque lá mesmo. Já vou dar continuidade. Para fazer esse trailer. Então. Eu vou aqui no Shotcut. Vou pegar. Esse hino. Como eu falei. Eu vou aproveitar várias vezes. Vou trazer ele para a minha timeline. Com o botão direito. Vou clicar nele. Vou clicar em mais. Vou separar áudio. E vou eliminar. O vídeo. E agora eu vou lá buscar. O vídeo. Do. Canva. Mas eu ainda não baixei. Mas vou aproveitar que eu ainda não baixei. Vou colocar mais um aqui. 59. Vamos até 1 minuto e 100. 1 minuto e 100. Vamos pegar um de 7. 10 segundos. Sei lá. Eu gostei. Eu gostei da ideia do hino. 10 segundos. Mais uma. O outro é papel colorido. E esse aqui é papel branco e azul. Ótimo. Vou copiar de novo aqui a parte interna. Tira a torcida. Vou pegar o hino. Não. Vou pegar mais um pouco de torcida. Aproveitar que já estou aqui. Vou lá do de 7. No Zé do ponto com. Já está lá na. Não preciso repetir. Porque já tinha pego uma foto do Zé do ponto com. Vou dar o ctrl c. Vou colocar. E para finalizar. Vou animar. O outro era o scriport. Esse aqui eu acho melhor ele entrar assim. Pisada. Pisada. Ficou legal. Está aí. Então eu vou baixar. Baixando o mp4. E agora. Vamos esperar. A hora que ele estiver pronto. Eu vou voltar agora no meu shotcut. Que ele aprontou. Deve estar em download. Está aqui em downloads. Vou colocar aqui na minha parte. Da lista de reprodução. Vou trazer para a minha linha do tempo. Botei junto com o início do hino do Boca Juniors. Vou cortar o hino. Porque senão vai ficar o hino sem imagem. E o nosso objetivo lá é um minuto. Até um minuto e dez no máximo. E aqui eu vou usar um filtro para diminuir. Porque eu já ouvi que ficou alto para caramba. E eu preciso diminuir. Para dar uma graça. Porque senão também agride as pessoas. Vou baixar para 10. Opa. Passou muito. Volta. Volta. 9. 11. Está bom. E agora. Exportar vídeo. Exportar arquivo. Click. Do Boca Juniors. Agora. Salvar. Vou aguardar ficar pronto. Para a gente poder ver ele completo. Vê se não demora muito. Dois mil anos depois. Então vamos lá ver como é que ficou. Tive que botar o fone para poder acompanhar. A altura da música não atrapalha. A fone sonora não atrapalha. Pisada para os ídolos. Perfeito. O Tevis. O Tectônico. Ficou bacana esses povos atrás. Diego Armando Maradona. O maior ídolo. Embaixo de chuva de papel picado. Ele entrou em neon. Perfeito. Perfeito. Ficou muito bacana esse trailer. Lembrando que você pode fazer isso para o seu time. Para o seu canal. Não é obrigatório ser Boca Juni. Boca Juni é um exemplo para não dar trito entre as torcidas brasileiras. Ficou muito bacana. Eu realmente gostei muito. E assim nós fizemos as artes principais. Um banner muito bacana. Um logotipo muito bacana. Um brand. Uma marca d'água. E um trailer especialíssimo para não inscritos. No caso de futebol. A gente tem que trabalhar em cima da paixão. Todo canal de futebol. Todo. Ele dá certo. Uns pegam mais rápido. Outros mais adiante. Então com essas técnicas. Nosso risco é mínimo. 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 De tomar um strike. Uma chamada de atenção. Uma punição por direitos autorais. Sempre existe um risco. Como eu falei. As imagens não são nossas. O Boca Juni não é meu. Então sempre existe um risco. Por isso eu estou fazendo essa série de vídeos. Sobre o canal Dark de Futebol. No próximo. Nós já vamos começar a elaborar as notícias. E com imagens e com fotos. Também sem risco nenhum. Ou mínimo. Desculpe. Risco mínimo. De tomar os direitos autorais. E se você ficou comigo até agora nesse vídeo. Muito obrigado. Aguardo você no próximo. E aí E aí E aí E aí E aí